Fala gurizada, tudo jóia com vocês? Aqui quem tá falando com vocês aqui é o João Paulo do canal da emulação galera E galera, eu tô trazendo aqui pra vocês hoje em primeira mão galera, o emulador O emulador Orbital de Playstation 4 galera, o emulador oficial, ele foi anunciado aqui no emulation aqui No Reddit aqui galera, vamos entrar aqui, desenvolvimento de Orbital, um emulador de baixo nível do Playstation 4 Aí como vocês podem ver, vamos entrar aqui galera, vamos traduzir aqui Aí como vocês podem ver galera, desenvolvimento de Orbital, um emulador de baixo nível de Playstation 4 O desenvolvedor do emulador galera, se chama Alex Altia Aí ó, vamos ler aqui galera, estou tentando alcançar principalmente desenvolvedores interessados em emulação de baixo nível e consoles modernos Então é por isso que estou postando em R Emulation Devs ao invés de R Emulation Só quero lançar alguns pensamentos aleatórios sobre a questão da emulação do PS4 E ouvir comentários e opiniões de outros desenvolvedores barra intro Aí como vocês podem ver, TLDR, estou desenvolvendo um emulador de PS4 de baixo nível chamado Orbital em GitHub Vamos entrar aqui na página, já estou com a página do GitHub dele aberta aqui galera Como vocês podem ver, essa aqui é a página oficial mesmo galera, do emulador de PS4 Orbital Que foi criado pelo Alex Altia, o emulador oficial galera, para vocês não entrarem em sites farsantes aí galera Essa aqui é a página oficial do emulador, ele foi anunciado hoje em fase de desenvolvimento galera Aí como vocês podem ver, Orbital emulador de PS4 baseado em virtualizações Aí como vocês podem ver, o roteiro dele O boot kernel, depuração do kernel com símbolos, suporte para kernels, Orbis com K-A-S-L-R Emulação, emulando o dispositivo U-A-R-T da A-E-O-L-I-A parcial Inicialização bem sucedida dos drives Aí como vocês podem ver, falta muita coisa ainda para o Alex aí, que é o desenvolvedor para estar implementando aí Como vocês podem ver, falta muita coisa ainda, falta corrigir a inicialização A inicialização Falta adicionar o suporte para o Vulkan e ao QEMU E galera, como vocês já sabem, já galera Ele vai ter o suporte do Vulkan já Como vocês podem ver, o suporte da Preeminares do Vulkan API O emulador já vai vir com a API do Vulkan já galera Que é uma API aí bem promissora já galera É uma API bem foda mesmo Quase todos os emuladores aí já estão usando essa API Pois essa API aí, ela veio para aposentar o OpenGL mesmo galera Que é uma API bem foda mesmo E a emulação dela é bem rápida mesmo E como vocês podem ver, observação Até que as chaves sejam despejadas O Descriptar com o SAMU Será emulado por Hashinshing Bloms de entradas Criptografada e retorna as bolhas descriptadas anteriormente obtidas do console real Aí é o kernel ELF Gerados a partir de despejo de memória Não funcionará uma vez que o segmento R barra W Podem ter sido modificados para um estado de onda A inicialização não é possível Por favor, gerar binárias apropriadas offline Descodificando o segmento ELF com o SAMU Não pela memória de despejos Como vocês podem ver os status Este é o status atual do Orbital em kernels Publicamente disponível juntamente com a data Em que os testes foram feitos Como vocês podem ver Este aqui foi o status que foi feito com a firmware do emulador Galera, 0.82, 4.55 e a 5.0.0 Que eu acho que isto aqui é Eu não sei se esta aqui é a última ou é a mais atual do Playstation 4 É a firmware dela Como vocês podem ver, ó galera E galera, por vocês estarem compilando a bridge do Orbital E galera, vocês vão ter que ter o Visual Studio E galera, como vocês podem ver Ele tem o bridge.sh Que no caso aqui é Você compila a bridge do Orbital Com este arquivo aqui Que você abre com o Visual Studio E você compila a bridge com ele E galera, eu vou estar gravando um vídeo hoje Ou então depois da manhã Já com a bridge feita Eu vou compilar a bridge já no Visual Studio Eu só vou instalar o Visual Studio aqui Assim que eu instalar Eu já vou postar o vídeo já E o link do emulador, galera Para vocês testarem aí, ó Eu vou estar fazendo a compilação aí Que eu entendo mais ou menos De compilação de bridge pelo Visual Studio E galera, eu já peço que vocês Compartilhem esta notícia aí Em primeira mão mesmo, galera Do canal da emulação Eu já peço que vocês já compartilham Ela com o pessoal aí, ó Para todo mundo Vocês já sentam o dedo no like Se inscreve no canal, galera Pois o canal aí está crescendo bastante mesmo, galera E eu estou trazendo aí para vocês Em primeira mão mesmo, ó O anúncio oficial do emulador Como vocês podem ver Eu tenho uns recursos aqui, ó Do emulador, galera E como vocês já devem ter notado já, galera O Playstation 4 já foi desbloqueado já, galera Os caras já conseguiram Instalar jogos piratas dele já, galera Não vai demorar muito Para começar a aparecer os jogos dele Dumpado aí Pirateado aí Na internet já Eu acho que já tem Já eu não fiz a pesquisa, galera Mas Esse Orbital aqui, galera Vai ser um emulador bastante promissor mesmo Igual o emulador de Playstation 4 Eu acredito eu Que até o final do ano, galera Eles vão Ter já Concluído alguma coisa já Nesse emulador aqui Nesse Orbital E lá para o ano que vem, galera Eu acredito que o emulador Já vai estar rodando Algumas coisas já, galera Algumas coisas Bem simples mesmo Como o Home Break Do Playstation 4 lá Que é o No caso o Home Break É o Home Break que eles fazem, né Provavelmente ele já vai estar rodando Já vai estar rodando Alguma coisa, galera Como vocês podem ver Eles estão implementando o Vulcan já No emulador Eu acredito eu Que esse emulador aqui Vai ser um sucesso total, galera Assim que juntar mais gente aqui Querendo contribuir mesmo Pro projeto aí Aí eles tiverem um Patreon também O emulador vai desenvolver bastante Por enquanto só tem o Só tem o desenvolvedor mesmo Até o momento da Da gravação Que nenhum desenvolvedor mais Entrou no No projeto aqui, ó E galera Eu já peço que vocês Compartilhem a notícia aí também É No caso se algum desenvolvedor Estiver assistindo o vídeo também Galera Eu já peço que vocês entrem aí, ó No Orbital aqui No GitHub Ajudem o O Alex aí, ó Pra A contribuição aí Pro emulador Pra quem entende mesmo Do Do código do Visual Studio aí Do C++ aí Pra fazer emuladores, né E galera Eu vou estar deixando As duas notícias aí, ó No caso A do Reddit E o site aqui, ó Do GitHub aqui Que tá o projeto aqui, né No caso A comunidade do Do Orbital Pra vocês, galera, ó Eu vou estar deixando aí Tem bastante comentários aqui, galera Como vocês podem ver Tem muito comentário aqui mesmo E o nome oficial mesmo Do emulador É Orbital, galera, ó E galera Eu já peço que vocês Se inscrevam no meu canal aí, ó Ative as notificações aí, galera Pra vocês não perderem nada Do Do canal aí, ó Igual essas notícias aqui, ó De emuladores, galera Que eu vou estar trazendo sempre aí, ó Tudo quanto é emuladores que De consoles novos aí Que for saindo, galera Eu vou estar anunciando aqui, ó No canal, galera, ó E galera, eu só tenho que agradecer mesmo O canal tá ficando muito foda mesmo E no mais, galera É só isso mesmo Eu já Eu já vou ficando por aqui Já, galera Todos os links aí Que eu falei Vai estar na descrição aí Tanto do Redid aí Do Orbital Como do GitHub aqui, ó Do Alex aqui, ó Que é o desenvolvedor Que tá criando o emulador, galera, ó É... Eu vou ficando por aqui, galera, ó Até mais Fui! Tchau 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 Obrigado.